Música Vamos dar início o espetáculo dessa noite onde vocês vão se deliciar no dedilhado do violão de Paulo Maurício e na sensibilidade do violoncelo de Ricardo Santoro além, logicamente, da interpretação fantástica deste grande ator, Carlos Vereza Portanto, senhoras e senhores Arte em Foco, o Complexo Cultural da URCA apresenta Carlos Vereza em Acordes, Música e Poesia Aplausos 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 Amém. 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 Eu quero apresentar os dois amigos e colegas que tocam e trabalham comigo há 15 anos. Paulo Maurício, maestro. Ricardo Santoro. Amém. Música Carlos, Carlos, Carlos Sossegue O amor é isso que você está vendo, meu rapaz Hoje beija, mas não beija Depois da manhã domingo e segunda-feira ou terça ninguém sabe o que será Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se Isso, mas não se mate Não se mate Reserve-se todo Para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão O amor, Carlos Você é perúrico A noite passou em você os recalques, se sublimando, mas lá dentro um barulho Um barulho inefável De rezas, de troas, de santos que se perseguem Anúncios do melhor sabão Barulho que ninguém sabe de que e para que Entretanto você caminha no arpólico vertical Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro E as luzes todas se apagam O amor no escuro Não no claro É sempre triste, meu filho Carlos Mas não diga nada a ninguém E nem sabe Nem saberá Então, vamos lá E as luzes todas as luzes, se elevam O que são essas cadeiras, aparentemente vazias? Uma homenagem a pessoas que lutaram para tornar essa pátria decente. Aqui na ponta, por exemplo, Cartola, Nelson Cavaquinho, Dilício de Moraes, Tom Jobim, Aracid Almeida e Elisete Cardoso. Aplausos 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 O ódio é o melhor de mim, com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor, uma flor, vai ser uma boa, uma flor. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego, uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, ei, paralisem os negócios, eu garanto que uma flor nasceu. A sua cor não se percebe, o seu nome não está nos livros, as suas pétalas não se abrem. É feia, mas é uma flor. Eu sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nesta forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. A flor, é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A flor, é feia, mas é uma flor. Eu não serei o poeta de um mundo caduco, não. Também não cantarei o mundo futuro Estou preso a piede óleo, meus companheiros Eles estão taciturnos Mas nutrem de grandes esperanças O presente é tão grande Vamos, de mãos dadas De mãos dadas Eu não serei o cantor de uma história de uma mulher Eu não direi suspiros ao amantecer Ou a paisagem vista da janela Não distribuirei entorpecentes nem cartas de suicida Não fugirei para as ilhas E nem serei raptado por ser afim O tempo é minha matéria O tempo é o presente Os homens presentes A vida presente O tempo é o 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 presente Amém. 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 Eu tenho muita pena, mas não quero ser um ditador. Não é esse o meu desejo. Eu não quero dirigir, nem conquistar, seja o que for. Eu gostaria de ajudar-me por um, se possível, os cristãos, os judeus, os negros, assim como os brancos. Todos temos o desejo de ajudar um ao outro. As pessoas civilizadas são assim. Queremos gozar da nossa felicidade mútua, não do nosso mundo desgosto. Não queremos desprezar-nos, nem odiar-nos mutuamente. Nesse mundo há lugar para todos. A boa terra é rica, pode oferecer alimento para cada um de nós. O caminho da vida pode ser livre, magnífico, mas nós perdemos esse caminho. Aos que podem compreender, me direi, não desistereis, não desistereis, não desistereis. A infelicidade que caiu sobre nós não é mais que o resultado do apetite feroz de homens que temem o caminho do progresso humano. mas o ódio desaparecerá e os ditadores morrerão. O poder que usurpar ao povo voltar ao povo. E quanto mais os homens souberem morrer, menos a liberdade desaparecerá. menos a liberdade desaparecerá. Porque o futuro do homem está no próprio homem, não num só homem, nem num grupo de homens, mas em todos os homens. E vós, vós o povo, vós tendes o poder, o poder de criar máquinas, felicidade. O poder de criar felicidade. que é muito importante. Música 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 Obrigada. 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 Pai, não sois primeiro nosso Juiz e Senhor, mas nosso Pai, porque ouvis o clamor de vossos filhos oprimidos, que estás no céu, para onde se dirige nosso olhar na luta, santificado seja vosso agir libertador contra os que oprimem em vosso nome, venha a nós a vossa justiça a começar pelos empobrecidos, seja feita a vossa libertação e a nossa, que principia na terra e termina no céu, o pão nosso de cada dia que juntos produzimos, dai-nos juntos comê-lo, perdoai-nos a nosso egoísmo, na medida em que combatemos o egoísmo coletivo, não nos deixeis cair na tentação de explorar e acumular, mas livrai-nos da vingança e do ódio contra o mal que oprime e reprime, amém, mas livrai-nos do ódio contra o mal que suprime e reprime, contra o mal que oprime e reprime, amém. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa em símbolo que detire, ainda que eu possua o dom das profecias e saiba todas as ciências. Ainda que eu tenha um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tido se eu não tiver amor. Então vairière, eu tenho amor, eu tenho amor, eu tenho amor. Amém. 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 O amor é paciente. O amor é bondoso. Não é nada exigente, arrogante ou orgulhoso. Jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se rida, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão. As ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vieram o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava com sua criança, falava como criança, como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte. Mas logo o conhecerei, como sou por ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Um, dois, três, o mais excelente é o amor. Obrigado.